Vamos fazer casinha também? Não, não, casinha não precisa. Casinha não precisa não. Beleza. Alguém se pegou as mãos aí pra começar a jogar? Ah, sim. Ô, Leco, Leco, olha pra mim. Tô olhando pra você. Meu Deus, eu quebrei tudo. Meu Deus, velho. Eeeh, eeeh. What the... Isso aqui é Minecraft. Minecraft é family friend, mano. É verdade. Meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje estamos de volta no Minecraft. Dessa vez, não é survival não, tá? A gente vai fazer uma competição aqui. Uma mini competição que eu vi no canal do meu amigo Leco. Gostei. Vou copiar mesmo. Mano, eu já tô me dando. Foi mal, Leco, desculpa. Não sabia, cara. Ai! E, mano, já que é o seguinte. É uma competição do survival. A gente tem esses itens aqui pra coletar. É coisa difícil, tá? Não é nada fácil. Porque tem aqui, ó. Temos lã preta, barra de ouro, barra de ferro, diamante, varinha do blazer. Já começou a dificultar, né? E olho do ele. Cada um de nós aqui tem essa função. Então... Pera aí, não dá pra bater em novo. Por que eu não consigo bater nele? Por que eu não consigo bater em você? Você tá lá no Criativo? Tu não me tirou do Criativo, caramba. Ih... Cara, eu tô só roubando já. O cara já tá roubando já, mano. O cara nem me tirou do Criativo. Mas você não tá no Criativo pra mim aqui. Então, mano, vamos começar aqui nossa competição muito louca. O Leco também vai gravar a visão dele. Você vai gravar também, ô Chapolin? Eu vou. Tá bom. O canal dele tá na descrição o que quiser conferir, tá bom? Cada um vai pra um lado aqui, se vira nos 30. E vambora. Eu tô na minha casinha. Tá valendo? Tá valendo? Tá valendo? Pera aí. Não, cada um pro seu ladinho. Cada um pro seu lado, cada um pro seu lado. 3, 2, 1. Valendo. Valendo, valendo, valendo. Pera aí, é lampreta, é lampreta, é lampreta. Pera aí. Olhando pros perdedores, já. Olha, meu Deus do céu. Então eu vou esquecer o que é isso, mano. E, manos, rapidão, tá? Só. Já mutei aqui. Só pra pedir pra vocês deixar seu like aí. Se inscrever no canal se vocês for novos. E comenta o que você achou desse vídeo aqui. Que talvez a gente faz mais, né? Vai ser legal. Vai ser diferente. E também, eu queria divulgar que esse... Eu tô jogando aqui no Realms. É um servidor da própria Mojang. E eu vou deixar aberto pro pessoal que acompanha as lives. Os oito primeiros subs que... Se inscrever lá na Twitch. Que eu vou deixar o link na descrição também. E que joga Minecraft também, tá? Vai ganhar um espacinho aqui no Realms pra jogar com a gente. Beleza? Vai ser difícil jogar a noite aqui, hein? Olha o leco, caçador de monstro, filho. Mexe com o leco. Meu Deus do céu. Vou lançar aqui já umas stickers. Fazer espada. A lã preta a gente já vai conseguir. Tá, vamos tentar aqui matar uma lula dessa. Que a gente consegue pintar a lã de preto. Não sei se isso aqui é justo, né? Vai fazer o quê, né? É competição, né, mano? Vambora ver quem pinta a lã de preto. Beleza, já tem uma lã preta aqui. Já tem uma tinta, na Real. Preciso da bolsa de tinta. E agora a gente já tem uma lã preta. Nice! Já temos uma lã preta. Não, esqueleto não, esqueleto não, esqueleto não, esqueleto não. Não. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vou acabar aqui rapidão. Meu Deus do céu, que sufoco, mano. Vou tentar já descer, mano. Pegar uma pedra pra poder fazer... Deixa eu ver se ele já conquistará a idade da pedra. Ó, o leco tá rápido, hein, mano? Lá da pedra já, fi. Já lança aqui uma fornária rapidão pra poder fazer uma comida, porque a gente tá com fome. Lança uns bifão aqui pra fazer. Já lança aqui uma picareta de pedra também, que é mais rápido. Uma pazinha também. Já achei ferro, mano. Já achei ferro. O leco acabou de conquistar a idade do ferro, velho. Tá ruim de enxergar, mano. Tá mó escuro. Eu vou fazer umas tochas. Só que eu queimei toda a madeira. E eu não consigo fazer carvão vegetal agora. Deixa eu derreter os ferros aqui. Bora lá. Já fiz a minha picareta de ferro. Tá meio escurinho, mas daqui a pouco eu arrumo aqui. Eu vou pegar carvão daqui a pouco. Mano, já chegou na camada 11 aqui. Só que eu não achei carvão ainda, velho. Então a gente vai ficar no escuro um pouquinho. Ah, que carvão aqui, ó. Boa, 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 boa. Beleza. Já vou fazer umas tochas aqui. Nossa, mano. Que desespero, velho. Olha o breu ali pra cima, mano. Cê é louco, tio. Caraca. O Hugo só conseguiu a idade do ferro só agora, mano. Tá atrasado, hein, mano. Vamos descer. Deixa eu deixar aqui, ó. Só pra não spawnar mob aqui. Tá, vamos caçar diamante que eu acho que é o próximo passo. Bora lá, mano. Vamos achar diamante, hein. Achei diamante. Nem ferrando. Mais diamante aqui, mano. Cê é louco. Nossa senhora. Nice, 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 nice. Quatro diamantes. Quatro diamantes. Tá fazendo uma picareta. Eita, 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 eita. Sai. Vamos olhar na live do Leco. O Leco tá fazendo live. Deixa eu ver aqui. Olha que o safado já tá indo pro Nether, véi. Caraca, ele meteu um escudão, mano. Olha isso, mano. Try hard isso, moleque, véi. Vamos voltar, vamos voltar. Vamos fazer o que ele tá fazendo. Ele tá bem pro... Tá progredindo, mano. Aqui, ó. Deixa eu pegar mais ferro aqui, ó. Tá. Deixa eu pegar mais carvão também. Como assim dá pra ir pro Nether, mano? Ele nem pegou o besidio ainda. Ah, eu acho que ele vai pro Nether. Pegando lava, mano. Safado. Eu vou pegar... Eu vou fazer uma picareta de diamante rapidão aqui. Fazer aqui uma picareta. Já tem um diamante. E eu posso pegar o besidio, ó. Preciso fazer balde também. Deixa eu pegar aqui, ó. Já deixo derretendo aqui. Pegando a madeira, eu posso pegar e fazer uma porta. Rapidão. Deixa eu fazer minha base aqui, né. Deixar aqui, ó. Umas tochinhas só pra iluminar minha base. Fazer uma porta aqui, rapidão. GG. O que temos pra competição é isso aqui, ó. Esses itens aqui são da competição. Então não podemos mexer neles. Tu já vai colocar as coisas, Leco? Opa, igual lá. E aí, beleza? Não, só coloquei um só. Só um? Uhum. Ah, aqui eu tô deixando tudo no inventário. Ah, mas se quiser colocando, já pode ir colocando. Ah, mas ninguém vai roubar não? Vim aqui pegar e tirar o negócio. Não, isso aí não pode. Eu não, eu não vou não. Não faz isso não. Deixa aqui então, na mãe então. Só pode roubar se a pessoa morrer, tá ligado? Se morrer e dropar no chão. É, mas eu acho que aqui não dropa, não. Ah, é? É, eu acho que não dropa, não. Barra de ferro e diamante. Oi, Igor. Oi. Temos um problema gigantesco aqui. Qual? É, um creeper explodiu aqui na base e quebrou tudo. Teve que fazer uma pausa, mano, pra poder consertar... Ai, vem cá. Consertar o placar lá que o moleque deixou o creeper explodir. Beleza, chega de catar obsidian, vambora lá pra cima agora. Vamos caçar umas vacas também, só pra gente poder levar já assado, né, mano? Dois. Um, dois, três. Três. Agora a gente lança ali uma pedrinha ali em cima. Lança pra cá, pra cá. Vamos botar a pedrinha aqui em cima só pra ficar bonito mesmo. Aí, agora a gente pode... Só vai, fi. Bora. Puxa, tem um portal aqui já, mano. Com isso aqui a gente pode fazer barra de ouro, ó. Chuchato, mano. Se achar um enderman aqui, tem que matar ele também. Eu não peguei comida, véi. De qualquer forma, tem aquele porco aqui do Nether. A gente faz um churrasquinho deles. Eu vou ter que sair daqui, véi. Eu vou ter que ir lá rapidão pegar comida, véi. Não vai dar, não. Ó, os moleques já estão progredindo, mano. Eu vou pegar aqui, ó. Rapidão, olha isso. Olha essa ideia que eu tive. Aqui é o spawn, tá? Pra quem não sabe por que é. Aí, eu posso andar pra onde for. Que eu não vou me perder, véi. Vou pegar aqui, ó. Já lança aqui a crafting table. E lança aqui uma bússola, fi. Pra não ficar perdido. Carne. Mano, eu vou pro Nether logo, véi. Lá eu caço que ele javali qualquer coisa, véi. Tem aquele javali lá no Nether. Tô curioso pra saber como que tá o Leco, véi. Deixa eu ver aqui. O Leco. Olha o Leco, guys. O Leco tá fazendo um portal, guys. A luta. Olha a luta. O que? O que? Não acendeu? O que é isso? Como não acendeu? O Leco desesperado. Vamos jogar. Tá divertido, tá divertido. Quebrar aqui, ó. Tem que quebrar aqui. Eu me tranquei aqui pra poder correr dele. Correr dos bichos, na real. Esse bichinho tem medo dos pigman, ó. Vai correr do pigman. Morreu aí, igão? Pois é, né, mano? Perdeu os itens aí? Não, não perde não. Se morrer, vem com você. É que esse servidor aqui eu fiz pra jogar com os inscritos. Aí eu deixei essa regra pro pessoal ficar de boa. Moleque, tem uma barra de ouro, velho. Caraca, eu vou voltar lá pra colocar essa barra de ouro, na moral. Vou botar lá já pra poder mostrar que eu tô no pódio, fi. Eu tô em primeirão. Eu nem me liguei nessa parada, velho. Nem me liguei. O buraco é mais embaixo, né, Leco? Barra de ouro aqui, ó. Tô ganhando, tô ganhando, tô ganhando. Falta dois, que é varinha do blazer e o olho do ender. Agora a gente volta pro nether. Lá tem ender e tem blazer. Então a gente mistura um com o outro. GG, fi. Feitoral aqui, ó. Só pra dar uma força. Uma calça. E não vai dar pra um chapéu. Otário. Nossa, tem um bioma azul aqui, mano. Na minha fortaleza. Até agora eu não achei um ender, mano. Olha lá, um ender, velho. Dois ender, velho. Nem ferrando. Olha o portal do Leco dessa idade ali, ó. O bioma vermelho ali, mano. Vamos tentar atravessar isso aqui? Bora lá, bora lá, bora lá. Não, sai, sai, sai. Não, três, não, três, não. Sai, 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 sai. Covardia, covardia. Sai, miserável. Isso aí, safado. Se matem. Deixa eu comer um bife aqui, mano. Que deu fome esse negócio aqui, hein. Deixa eu ver o Leco como é que tá. Deixa eu ver o Leco como é que tá. Ó, o Leco já tá no nether, mano. Que safado, ele tá trocando as coisas, mano. Ele tá trocando, mano. É capaz dele ganhar. Ó a minha ponte ali embaixo. Ô, Leco. Tá vendo minha ponte aí, Leco? Ô, Leco. Ah, isso foi um cachorro. Tá vendo minha ponte aí, Leco? Que sua ponte? Ali embaixo, olha pra baixo na sua direita. Olha a sua ponte. Ah, eu tô vendo. Você achou, Fortaleza, já? Ainda não, tô ditando. Eu fui fazer um xixi ali e já volto. Eu morri de novo, mano. Eu não salvei minha cama. Eu caí de novo no mesmo lugar. Ô, Igor, eu achei que perdeu os itens, velho. É, mano. Mas era... É que tava configurado. Não fui eu que... Não foi agora que eu coloquei, não. Já tava antes, entendeu? Você... Você é a Demi, né, ô, Igor? Eu sou a Demi, mas... Você consegue botar o Game Rule aí? Game quem? Barra Game Rule. Pera... Pera que o bicho tá me jogando pro ar aqui. Calma aí, apelão. Deixa eu só matar uns bichos aqui que eu tô... Eu tô com fome, velho. Eu preciso matar esses bichos aqui. Ok. Barra o quê? Game Rule. Que aí vai pra perder. Foi? Querem fazer um teste aí? Eu não. Ah, vou fazer o teste sim. Vou deixar que eu fazer sim. Não morram. Não morram. Agora não morram. Deixa comigo. Vai pra quem você vai achar a Fortaleza aí, Igor? Vai pegar o... Vai daí. Vai parar de ajudar, ô. Mas eu já sei que dá pra trocar com os bichos, mano. Ô, lascou, hein, mano. Adora pra alguma coisa de bom pra mim. Vai, 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 vai. Ah, coro não, mano. A areia das almas, vai se ferrar, velho. O Hugo tá sofrendo ali, ó. Tá passando uma Hugo lá, lá, lá. Ai, filha da mãe. Tá tudo bem, Igor? Pô, eu ia vir pegar esse ouro aqui e tu tava aqui, mano. Filha da mãe. Sai fora, meu ouro. Caraca, que safado, mano. Aqui, ó, ouro. Mano, ouro nunca foi tão bom no Minecraft. Ah, eu dei muita sorte. Vem cá, bichão. Tô com a cara da troca. Cadê você? Aí tá com medo, pig, mano. Vai, dropa alguma coisa de bom, vai. Mano, se ele não der mais um, amor. Filha da... Pega minhas coisas não, seus arrombados. Eu vou pegar... Pega não! Sai fora, eu vou pegar muito. Meu Deus, mano. Tava por um fiapo. Eu vi o bichinho por aqui, já. É bom, negão, deixar o que pimenta, era isso que dá, rapaz. Não, mas era bom, era isso aí, porra. Não, não. Achei ele. Achei ele. Ai, eu caí. Ah, mano, nem ferrando. Ué, Lec, na moral, véi. O quê, mano? Pega minhas coisas não, véi. Ah, mano, eu caí num lugar mal zoado aqui, véi. Ai, o Lec não achou minhas coisas não, ainda bem. Não, eu peguei, não. Eu achei isso, velho. Mano, quem morreu ali? Foi você, Hugo? Ninguém morreu, foi só você que morreu. Mano, tinha pérola do Ender lá, véi. Como é que eu morri lá? Não tinha pérola do Ender. Olha que bicho, filha da mãe, mano. Filha da... Agora vocês vão ver, seus filhos da mãe. Vem cá, vem cá, vem cá pra vocês verem, vem cá. Essa pérola do Ender aqui, mano, eu não tinha não, véi. Será que o bicho morreu e dropou, é isso? Minha barra de ouro, o Lec pegou, véi. Comida, não tem comida nenhuma mais. Vai, mata um, mata um, mata outro. Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele pra mim. Mata ele, mata ele pra mim. Boa, agora eu vou ver você. Caraca, esse bicho matou o Leco, mano. Olha as coisas do Leco aqui. Alguém morreu pra um piglet, hein, mano? Nunca. Eu tenho uma roupa full de ferro aqui, hein? Quem será, hein? Ah, não, filho da... Nossa, cheio das barras de ouro, mano. Nossa, um pack, mano. O Leco tem um pack de barrinha de ouro, véi. Olha quem tá puto na live dele. Olha ele, mano. Olha, cara. Olha, cara, olha ele, putado. Pode custar nossa vitória isso aí, gente. Tamo com a roupa do Leco, mano. Que vacilo, véi.